Os tijucanos lotaram as arquibancadas na noite de abertura da sétima Copa Cicobi Credipontal Beira Rio. Nesta edição, mais de 700 atletas vão participar dos jogos. Serão 43 equipes divididas em quatro categorias. O hino nacional deu início ao evento. A expectativa é bastante positiva para esta competição. Essa não é mais uma Copa, é a sétima Copa Cicobi Credipontal Beira Rio. Então, como é uma Copa nova, a gente tem sempre as expectativas renovadas, sempre a ansiedade. É aquela ansiedade para que venha a bola rolar. A gente preza o nosso associado e admiramos muito o Beira Rio por essa valorização que ele dá pelo seu associado, patrocinando um evento dessa magnitude. O primeiro jogo foi disputado entre Xerox Express, time campeão da última Copa, e DPA, que foi escolhido através de um sorteio. O início do jogo começou com muitos ataques dos dois times. DPA partiu para cima, mas Pelezinho, com um belo chute de fora da área, pegou o goleiro de surpresa. Xerox Express 1, DPA 0. Poucos minutos depois, após uma bela jogada da Xerox Express pela esquerda, Marcelo Félix completou fazendo o segundo gol para o time. Depois do segundo gol sofrido e após várias oportunidades, Maxson, de fora da área, capricha no chute e diminui o placar para a DPA. DPA 1, Xerox 2. O segundo tempo começou bem agitado. Maxson faz o segundo dele na partida. Já no final do jogo, Max cobra falta e o goleiro Roger, atento, não deixa a bola entrar. Final do jogo, Xerox Express 2, DPA 2. Foi mais um jogo brilhante do clube de Campo Beira Rio, né? Nossa diretoria, nosso clube, nossos convidados, nossos colaboradores. Estava todo aí à noite, a noite foi bonita, 2x2, um evento maravilhoso, o campo bonito. A partida foi realmente difícil para a gente, pois nós iniciamos perdendo de 2x0. O bom é que a gente tem um elenco realmente que substituiu a altura e nós conseguimos buscar o empate e quase que ganhamos no finalzinho ali.